A minha dificuldade também é no treinamento do meu cachorro. Você sabe qual é. O meu cachorro é um burro. É um burro. Isso. Eu consegui fazer o target, ele faz, mas tem alguns momentos que eu percebo que o foco não é total. Eu sinto que falta o foco. O foco em si, não porque tem outras influências, mas eu já consegui fazer sem a comida em alguns momentos. Ele só fazia com a comida. Não sei se eu comentei isso com você. Eu já estou conseguindo fazer ele ir para a cama. Quando chega alguém, às vezes, ele meio que não vai. Mas quando eu vejo que ele foi, eu vou lá, falo muito bom. E mantenho ele ali. Tento manter o máximo. Mas tem horas que as pessoas chegam aqui, ele meio que entra naquela coisa e me ignora. Literalmente, me ignora. Então, aí são mini processinhos. Você vai começando a evoluir. Então... Eu acho que essa parte desse timezinho, assim, é uma coisa mínima, eu acho. Que eu não estou conseguindo pegar. Mas vamos lá. Olha o que é muito louco. Quando a gente começa, a gente começa trabalhando com um cão que geralmente é o nosso. E o nosso, por mais que é nosso, a gente não encontra alguns defeitos que qualquer pessoa veria. Se liga no que eu estou falando. Esses dias eu fui lá na Dona Márcia, lá na dona do canil, e aí eu falei para ela, ó, Dona Márcia, seguinte, cara, você precisa começar a fazer esse negócio aqui sozinho. Eu já ensinei para ela, ela manja de fazer, ela não precisa de mim. E aí ela falou assim, Rafa, eu sei fazer. Eu sei que eu não preciso de você. Eu quero você aqui para você ver coisas que eu não veria. Ou, na verdade, que eu vejo, mas eu tento me iludir. A gente acredita que está funcionando, mas no final acaba não funcionando, porque a gente finge que está funcionando, né? Exatamente. E sabe aonde isso me pegou? E aí eu falei, caramba, Dona Márcia, fantástico, muito obrigado pela sua honestidade, né? Porque, cara, real, ela não precisa de mim. E ela falou, eu quero que você venha e continue vindo aqui, porque você me mostra coisas que eu, às vezes, tento tapar o sol com a peneira. E sabe quando isso, uma vez isso aconteceu comigo? O Jorge, eu treinando o Google, e aí ele falou, você está tentando roubar. Ele falou, você está tentando roubar. E no main trade, tentando roubar, dá um direcionamento, assim, de guia, o cachorro sente de lado. Tipo, você está induzindo ele, não deixando ele... Exatamente, exatamente. Ele pensar, né? Vamos dizer assim. Ele buscar, né? Com o nariz. Porque, às vezes, ele te dá informação daqui e você está... Penso a ir para lá. Tipo, ele está te jogando para cá. E eu estou penso a ir para lá porque eu acho que está para lá. E aí ele te dá uma direção, mas você induz ele a outra direção, né? Exatamente. Como se você não conseguisse deixar ele levar você. Exato. E aí depois eu tenho que voltar. Isso, sei lá, quatro, três anos atrás, cinco anos atrás, ele me pegou no meio de um treino e ele falou, você está tentando roubar. Aí eu, cara, não estou. Está louco? Não sei o que, não sei o que lá. E ele falou, você está tentando roubar, cara. Te conheço. Conheço o meu cachorro, ele falou. Conheço o Google. Aí, beleza, fizemos o treino. Acabou a hora que eu sentei, ele veio me explicar. ó, tal, quando você faz isso, 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 aquilo, isso, aquilo, aquilo, outro. Aí eu sentei, falei, real, se patava mesmo. Depois daquele dia, isso é um dos grandes problemas de quem faz main trail e é adestrador, porque o adestramento, ele está muito ligado a você ser o comando, a você ser o responsável pelo que vai acontecer. E quando a gente vai para o main trail, quando a gente vai para um outro processo, uma busca livre, né, que a gente chama também o faro livre, você não manda porra nenhuma, você obedece o seu cão. Ele que manda. Então, isso é muito difícil, isso é muito difícil para a gente. Para mim, foi muito difícil. E depois que eu entendi isso, meu mundo mudou. A minha forma de... É bem difícil mesmo você conseguir entender, até porque você convive, eu acho, 24 horas com o cachorro. E aí você já se adaptou a uma forma dele, vamos dizer assim, porque eu tenho ele há dois anos, você te conhece há dois anos, quando eu peguei ele, eu comecei a te seguir, você sabe, tinha muito problema de mordida. E aí eu comecei a procurar na internet sobre isso. Foi quando eu te conheci e você me deu aquela dica, olha, ignora quando ele estiver mordendo. Só que era muito difícil, né? Porque a mordida dele é terrível, mas eu consegui, hoje diminuiu, tipo, 90%. Ele ainda faz, mas muito menos. Sim. E aí, eu já me adaptei ao jeito dele, né? Porque durante esses dois anos, eu meio que ensinei do meu jeito, da minha forma, e eu não consigo, às vezes, enxergar o ponto onde está o erro, sabe? Eu tento, eu vou, eu faço, mas tem hora que eu falo assim, cara, tem alguma coisa errada, mas eu não sei aonde. E aí, eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei com a Gaia, lá atrás, seis anos, ou sete anos, sei lá quanto tempo atrás, porque a Gaia foi a minha primeira grande experiência, né? Eu via os erros dos outros, mas eu não conseguia ajustar o erro nela. Porque, pra mim, o erro era eu. Então, eu vejo o erro, minha mãe tem uma pastor belga, eu ajudo ela, às vezes, porque ela foi adotada com oito meses, e ela late demais, e mais, e mais, loucamente, pela janela, em qualquer lugar. Qualquer pessoa que chega, ela entra no looping de late muito. Eu comecei fazendo com ela, porque foi o que eu enxerguei primeiro, né? E eu falei, mãe, toda vez que ela for latir nesse local, você tira ela e prende ela em algum lugar. Depois, quando ela parar de latir, você solta novamente. Eu queria ver como seria. Hoje, ela já diminuiu muito. Ainda late, mas diminuiu bastante, assim, do que latia antes. Antes, as pessoas aqui reclamavam que não conseguiam dormir. Ela acordava no mundo, a rua inteira. Aí, agora chegou, se a gente fosse falar, como profissão adestrador, né? O que eu ensino muito pra vocês é o seguinte, você dá o primeiro passo e ensina a pessoa a dar o primeiro passo. Ela vai ter uma evolução. Só que o segundo passo, ela tem que pagar. Só que, ela é sua mãe. É. Você não vai cobrar da sua mãe. E tem uma outra cagada de ser mãe. Mãe não faz exatamente o que a gente pede. E não obedece. Exatamente. E aí, eu vou te explicar o porquê. Porque ela não pagou. Se fosse outra, pessoa, e ela tivesse pago, ela faria. Ela falava, poxa, eu tenho que fazer, porque eu paguei por isso. Porque eu paguei. Quando, isso acontece muito aqui com a galera que me segue. A galera vê de graça, vê de graça, vê de graça, e não faz direito. Não, eu era uma 10, rato. A hora que paga. Você fala, eu vou fazer essa porra que eu paguei agora. Eu vou fazer direito. É, aconteceu comigo que eu fui empurrando, né, com a barriga. Eu poderia já ter feito isso com ele. Ele tinha 30 dias, sei lá, um mês. Não é um mês. Ele tinha dois meses na época que eu falei com você. Agora, vamos lá. Pensando no seu caso. Pô, tô meio insegura e tal. Você tava no mesmo ciclo que eu tava com a Gaia. Enquanto não apareceu outro cachorro e eu entender o timing do outro cachorro, eu não conseguia resolver o timing do meu cachorro. Por isso que a rua ou ter outros cães ou a experiência é muito importante. A experiência de estar na parada, né? De ter outros cães. De fazer com outros cães. Porque você... Consciente em si. Você ter um cliente. Eu quase... Eu até consegui uma pessoa, mas aí quando eu ia começar, ela... Quando eu descobri que ela tava precisando, né? Eu ouvi... Veio uma pessoa dizer pra mim, olha, é uma border collie até. Acho que é ruim. Eu não conheço a dona. E uma vizinha minha veio falar, pô, se tem uma menina de baixo, ela tá precisando de adestrador porque a cachorra ela não consegue andar sem latir pras pessoas, ela tá agressiva e tal. Aí eu falei, cara, passa o meu número porque eu fiquei tão empolgada com a Stephanie. Eu falei, cara, eu tenho que pegar alguém pra me entender o que que acontece se eu não consigo fazer o que eu quero fazer. Sim. E aí, eu passei meu número pra ela. Ela já tinha contratado uma outra pessoa e aí eu falei, não, mas deixa o meu número com ela porque se não der certo, eu vou... Vou ir, cara. Eu tenho que pegar. Eu falei, eu tenho que pegar alguém que seja cliente, que eu não tenha vínculo, assim, sabe, de família porque senão eu não vou conseguir. É muito difícil porque quando eu trabalho com a minha família, é difícil você fazer entender. Eles não querem. As pessoas, as pessoas não... Primeiro, elas não acreditam. É, as pessoas não acreditam que funciona, sabe? Até você provar, tem que provar e mostrar, olha, que funciona. Exatamente. Então, o que você tem que fazer além de ter o seu cachorro é você ir tendo outros desafios porque você vai começar a pequenininho, devagarinho, pegar o desafio que você resolveu e aplicar no seu cachorro. O desafio que você resolveu e aplicar no seu cachorro. Chegou uma fase minha com a Gaia lá atrás que, cara, não tinha mais o que aplicar nela de tanta coisa que eu colocava. Porque ela era... A gente quer ensinar tudo, tudo. Esse é o problema da gente. A gente quer tudo ao mesmo tempo, só que tem que ser devagar. e ela era o meu cachorro que hoje é a Scully. Na época, lá atrás, a Gaia era o meu cachorro-espelho. Então, tudo que eu mostrava era com ela. Então, eu cuidava dela ou eu tratava ela como se ela fosse minha. E ela não era minha, mas as pessoas achavam que ela era, pra você ter noção. Às vezes, eu chegava em algum lugar e a gente falava, cadê a Gaia? Aí eu falei, não, não. Até sentia falta, né? Tipo, cadê o... É igual quando a gente sai sem o filho e o cara fala assim, cadê a sua mochila, né? Aí eu falei, não, não, a Gaia não é minha. Aí os caras, como assim? A Gaia não é sua? Aí eu falei, não, a Gaia é de uma cliente e tal. Eu explicava a situação. Mas o meu vínculo com ela foi tão forte, tão grande, que me gerou isso. E ela me gerou muitas coisas. Só que eu aprendia e eu aplicava. Eu aprendia e eu aplicava. antes de eu aprender e aplicar, eu só tinha ela pra aplicar. Então, o que acabava acontecendo? Eu ficava girando num problema. Porque eu falava... É, o que está acontecendo comigo? Porque eu fico no... Eu não consigo enxergar o mundo de outro lado, sabe? O meu mundo é só o mundo dela. É. E aí quando eu fico só no mundo dela, eu não estou conseguindo achar o problema. Aí quando eu fiz assim, que abri um pouquinho, eu falei, ah, mano, não era isso, já sei. Aí chegava e resolvia. E aí ela estava pronta para evoluções. Então, quanto mais... Rua, né? Modo de dizer. Quanto mais rua você tiver, quanto mais experiência você tiver, melhor vai ser os seus treinamentos. Só que tem uma coisa muito importante. A gente não pode nunca ter mais experiência do que conhecimento. tem que caminhar lado a lado. Porque senão você fica aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher pré-histórica. Que está presa... Faz de um jeito e não evolui, né? Que está presa num conhecimento que você adquiriu no começo da sua carreira, não evoluiu e está seguindo reto com um monte de experiência, mas com um único conhecimento. Isso não pode. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai ter experiências melhores. As pessoas falam assim, hoje, né? Quando entram para o manual ou para a profissão, cara, beleza, tal, entendo. Por que é tão grande? Aí eu falei, aí eu explico por que é tão grande, mas eu falo, mas o que é o diferencial do manual do Põe Ideal ou do profissional destrador é o seguinte, você vai resolver antes de você acabar. O principal não é o tamanho, o principal é a quantia, é o tempo. Vamos lá. Se eu começar a ensinar, presta atenção nisso, se eu começar a ensinar as pessoas a resolverem as coisas em um dia, eu posso aumentar o meu preço em dez vezes. Por que? Eu vou economizar o tempo dela. Ela vai pagar para resolver um dia, em um dia. Que foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu comecei a fazer atendimentos e não botar mais a mão na massa. Antes, para eu criar a experiência, para eu ter lastro, para eu ter contato, eu botava muito a mão na massa. Então, eu fazia. Isso é muito bom. Chegou um certo momento que eu falei, eu não vou fazer mais e eu vou ensinar. Quando eu comecei a fazer isso, eu aumentei o valor do meu atendimento. Muito. Tipo assim, muito. Você passou o seu conhecimento para a pessoa e ela pode utilizar esse conhecimento em qualquer momento da vida dela. Com qualquer outro cachorro. E não só com aquele cachorro. E quando eu estava, não vou dizer preso, mas quando eu fazia, a pessoa não via a quantidade de evolução que ela podia ter.